Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly, sou surda e sou professora na Uníntese. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o apoio no momento da gestação dentro do hospital, na clínica. Então, como que é esse desafio dentro das clínicas e dos hospitais? Como que uma mãe surda se sente nesse ambiente? Será que ele está preparado para dar essa segurança comunicacional no momento do parto ou de uma cesariana? É importante que você que é mãe e que é surda, precisa saber que é um direito seu. Ou, no momento em que você se sentir com medo, ansiosa, ou tiver uma depressão pré-parto, é importante que você siga esse conselho que eu vou lhe dar em relação ao médico. Procure ajuda médica e procure uma terapia para você que está gestante. É muito importante também pensar na acessibilidade nesse momento, que tenha um acompanhamento de um intérprete. Pode ser até virtualmente uma estratégia que eu uso, para que você cuide também da sua saúde mental nesse momento de gestação. porque é um momento que a gente pode desenvolver depressão. Se prepare para o momento do parto. Dentro do hospital, precisa ter o intérprete junto com você. Mas a presença do marido, de algum familiar, para a hora do nascimento do seu bebê, para que você se sinta bem, se sinta segura com a presença da sua família e do intérprete. Há um direito que você tenha ter todas as informações neste momento do parto. Porque você está acamada e vai ver a presença de quem está te medicando e o intérprete vai fazer essa intermediação, te explicando. Isso vai te passar segurança. É muito importante qualquer coisa, não é só num momento do parto a presença do intérprete. Se você percebeu alguma dor, se não está bem, não se sente bem, se sente ansiosa ou percebeu que está com hemorragia, não espere, vá ao médico e leve o intérprete. Porque é um direito seu receber todas as informações. Imagina, se você não souber de nada do que está acontecendo, pode acontecer algo errado e você perder o seu bebê ou perder a própria vida. Eu, a Kelly, já aconteceu comigo. Mas eu busquei atendimento e foi um grande desafio para mim dentro destes ambientes de saúde. Eu me senti ansiosa, mas eu procurei um psicólogo. Ah, não, mas ele não tinha intérprete. Mas aí eu consegui alguém e comecei a fazer terapia. É muito importante nesse momento buscar ajuda. Procurar ajuda é um direito nosso em qualquer lugar, dentro do hospital, dentro de uma clínica, no pré-natal, no momento do parto, para que você não se sinta angustiada. Procure ajuda. Espero que você tenha gostado desse vídeo, porque é algo que eu quero compartilhar contigo daqui em diante. Vão ter mais vídeos falando sobre gestação. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus